Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, esse será o nosso desenho de hoje. Vamos ver o passo a passo, bem detalhado, como ele foi feito. Eu vou começar o meu desenho aqui, ó, fazendo o desenho de um ovinho. Aqui, assim, deixar ele um pouquinho inclinado. Sugiro que você faça o desenho de papel, porque você pode ir tentando. Comece um desenho, gente, assim, ó, com risco bem clarinho. Aí, você vai arrumando, arrumando, arrumando em volta, até ir ficando do seu gosto. E você poder escurecer. Se você já começa com risco muito forte, vai marcando demais o papel, você vai desanimando. Vai devagarzinho, começa com o risco bem clarinho, tá bom? Tá iniciando, começa com o risco clarinho. Olha só, aqui eu marquei, fiz uma marcaçãozinha com o tamanho, né, do ovinho que eu quero. Já tem um formato, assim, que lembra o ovinho mesmo. Se eu tivesse feito esse risco bem forte, eu teria saído entortando tudo em volta, eu não tenho essa coordenação motora. Então, eu saía entortando as bordas, não ia gostar, não ia dar muito certo. Então, agora que eu já tenho aquilo que eu quero mesmo, o formato aqui do meu ovinho, o tamanho. O lugar, então, eu vou deixar ele mais escurinho, mas você aí em casa vai conseguir ver direitinho, né? Essa parte de cima eu deixei mais clarinha, porque eu quero fazer um lacinho. Olha só, desenhamos um ovinho. Tente aí à vontade. A parte de baixo é mais enlarguecida, a parte de cima é mais estreitinha. Mas, tudo tem um risco, assim, arredondado, tá vendo? Vai tentando aí em casa, até você conseguir, tá bom? Agora, aqui em cima, bem aqui no topo, eu vou fazer um quadradinho. Fiz um quadrado. Aí, eu faço um outro ovinho aqui e um outro ovinho aqui. Dois. Beleza. Vamos, então, entortar aqui as bordas aqui e ali, pra gente formar um lacinho. Um lacinho bem feitinho, né? Agora, aqui, ó, faço logo aqui em cima, umas curvinhas, um amassado pra essa fita. E aqui embaixo também. Pronto. Já amassei toda a minha fitinha. Agora, eu vou tirar daqui de dentro a minha fita, que vai formar o meu laço, não é isso? Olha só, tá bem redondinho aqui. Esquece, olha. Deixar até mais marcado pra você ver. Bem redondinho, né? Vamos achatar já um pouquinho. Tirar aqui mais reto, ó. Vou aproveitar, aproveitar essa parte de fora. Mas, quando chega aqui perto do final, eu vou... Tá vendo? Dá um corte bem reto, bem marcado. Não é que ficou bem certinho, mas ficou bem mais reto, não é isso? E vou aproveitar aqui a parte de baixo. Trazendo minha fita aqui para dentro. Dentro dessa parte aqui, ó. Vou descartar isso aqui, não me interessa. Ó, não vai se iludindo, que você vai pegar uma borrachinha e vai conseguir apagar o tecido com essa tranquilidade. Esse tecido em particular, ele é um papelinho bege. Eu tô conseguindo apagar bem, mas no geral, mancha bastante e não apaga nada, tá? Não é mágica de borracha, não é nada. Porque tem uns tecidos que se permitem, outros não. Aqui, eu vou marcar mais forte. Só que eu quero que apareça a dobrinha do meu lacinho. Então, eu venho aqui, ó. Não tem essa curvatura? Eu aproveito ela, cortando. E desço aqui, ó. Deixando a parte de dentro aqui da minha fitinha aparecer. Olha, um lado tá prontinho, né? Pra gente melhorar, eu vou puxar aqui, ó. Um risquinho. Ponto. Vamos pro outro lado. Aqui, temos mais um, ó. Mais o desenho de um ovinho. Deixar bem ovinho mesmo aqui, pra você ver. Aqui, ó. Né? Mais larguinho, mais estreitinho. Vou tirar daqui de dentro. Não vai ficar aqui em cima, vai ficar aqui, ó. Tá vendo? E vou subir a linha mais reta. Aqui em cima, eu faço a curvinha e desço bem, ó. Uma linha bem reta. Tá vendo? Você pode arredondar um pouquinho ela aqui, ó. E torcar um pouquinho. Mas, que fique bem mais na vertical. Bem mais retinha mesmo. Não tem mais aquele redondo tão marcado. E aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou aproveitar aqui, ó. Essa linha circunferência, eu vou trazer aqui para dentro. Olha só. Trazer aqui para dentro. Vou apagar o que sobra, o que não me interessa mais. E vou aqui arredondar isso aqui, ó. Aproveito esse redondinho e sigo com ele. Deixar ele mais marcado. Trazer para cá. Aqui, eu tiro um vezinho. Aqui de dentro. E essa parte aqui do meu laço está prontinha. Agora, eu vou tirar aqui, ó. Tirar daqui de trás mesmo. Vou sair aproveitando isso aqui e vou tirar uma parte aqui da minha fitinha, né? Que sobrou desse laço. E aqui, eu faço assim. Tem um formato mais triangular. A outra parte da minha fitinha, eu vou deixar ela cair aqui em cima. Tirar ela daqui de dentro. Tirar ela daqui de dentro, ó. E vou... Jogar ela aqui. Deixa eu estreitar mais, porque tá muito, muito largo comparada a outra. Aqui. 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 Pronto. Temos aqui o nosso ovinho. Temos aqui um lacinho. E agora, a gente pode enfeitar o nosso ovinho como a gente quiser. Até mesmo aqui em cima, a gente pode colocar alguma coisa, não é isso? Vamos, então. Olha só. Aqui, eu vou puxar uns risquinhos bem alongados. Uma vegetaçãozinha. Bem grande. Aqui em cima, eu vou fazer uma florzinha, assim, ó. Deixa eu fazer direitinho, devagar com vocês. Aqui. Vamos pegar um triângulo. Parizinho de gato, né? Que eu deixei arredondado aqui em cima. Aí, aqui, eu puxo um estreitinho, puxo outro estreitinho, e puxo ainda outro aqui estreitinho. Nós formamos alguns triânguloszinhos aqui, tá? Esse de cima, olha só. Eu venho entortando ele por aqui. E por aqui. E puxo um risquinho aqui. Vou apagar os excessos. Esse daqui, eu vou arredondar ele por aqui. Eu vou arredondar esse e vou arredondar esse também. Esse trequinho daqui de cima. Pronto. Aqui, eu vou colocar outro. Deixa eu fazer. Eu já vou fazer aqui, ó. Mais redondinho, tá? Só pra você ver, né? A colocação. Mas, você pode tirar de um triângulozinho. Você viu? Foi? Aqui, ó. E forma uma pétala grande. Aqui, vem uma pequena. Aqui, vem outra pequena. E aqui, outra que vem aqui atrás. E o que seria isso? Seria, né? Nossas violetas. As nossas pequenas flores de violeta. Aqui, eu vou fazer uma folhinha assim, ó. Aliás, deixa eu tirar a pontinha daqui. Deixar mais... Mais fechadinho, mais redondinho aqui, ó. E aqui, eu vou puxar um risquinho assim. Outro risquinho assim. Que são os botõezinhos. Aqui, é um botãozinho muito simples. Aqui, fazer assim. No estilo do amor perfeito. E aqui. Deixa eu melhorar esses risquinhos, porque já fiquem permanentes. E aqui, eu vou puxar mais uns risquinhos. Essa parte aqui embaixo, eu vou também puxar uns risquinhos aqui. E você deve estar olhando assim, tem muitos elementos nesse desenho. Vai ficar muito difícil. Bom, nós vamos pintar ele assim, bem simplesinho, tá certo? Aqui, para o nosso ovinho, podemos decorar com o levantado, tá? E fica muito a seu critério. O que você achar bonitinho, você pode estar colocando aqui. Pode ser até umas bolinhas com... O cabo do pincel, não é? Se quiser maior, pode colocar com... Aqui, ó. Essa parte de trás aqui, ó. Do lápis, se eu tirar a borracha aqui, essa parte aqui, ó. Dá para você estar usando também. E eu vou deixar esse aqui, que eu quero mais simplesinho, só com umas bolinhas, tá certo? Pronto. O nosso risquinho aí tá pronto. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele bem marcado... Para que você consiga visualizar direitinho e tirar uma foto pra disponibilizar e vocês poderem copiar, tá bom? Eu vou marcar isso aqui bem marcadinho e volto pra gente dar uma olhada. E é isso aqui, não é, gente? O nosso desenho. Então, logo mais eu volto pra gente fazer a pintura. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!